Eu não sou pastora, eu não sou pastora, nós não temos essa função, o debate em torno da política prescinde da religião, prescinde da fé, quando você fala em política você está falando em valores humanistas, valores lá da... são três grandes, mais uma dica, três grandes manifestos aí para ler, o Manifesto da Independência dos Estados Unidos, de 1776, o Manifesto da Revolução Francesa, 1789, e o dos Direitos do Homem, em 1948, da fundação da ONU. Então o Estado moderno, o Estado nacional, o Estado que a gente lida, ele é baseado em valores humanistas, ele não é baseado em teocracia, ele não é baseado em teocracia, vai lá, em parte do Irã, no Afeganistão.